Temos um VT de 2 minutos e 15, hoje, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, nós tivemos vários, vários, vários protestos em todo o país, manifestantes bolsonaristas e agora não bolsonaristas, impedindo intervenção militar, evocando tal, do artigo 142, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, que, enfim, que se pedir intervenção militar em uma democracia é, no mínimo, um contrassenso, para não falar outra coisa. Roda o VT, por gentileza, aí, ô, Joelton, para a gente, que depois eu comento em cima dessa, do que nós presenciamos ao longo desse dia 15 de novembro. Raja Gabalha, 15, do 11 de 2022. E o povo está chegando, hoje promete. Raja Gabalha, 15, do 11 de 2022. Amém. Cavador, Bahia, Moraria, Quartel General. Brasil, hoje Curitiba, no Forte Pinheirinho, 15 de novembro de 2022. São 11 horas da manhã. Isso é Curitiba. Forças armadas, salvem o Brasil! 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 Basicamente é o seguinte, gente Eu anotei aqui na minha pré-pauta Porque enquanto eu estou vendo o vídeo Falando com vocês Eu sempre coloco algumas coisas aqui Eu sempre deixo algumas coisas em tópicos Para comentar Mas eu tinha uma história Que eu quero contar para vocês Para vocês terem uma ideia de como é que Essa questão das forças armadas Elas incitam vários sentimentos Eu lembro que quando eu era Criança, tinha meus 9, 10 anos Isso lá nos anos 80 Essa minha carinha de novo engana para caramba Graças a Deus Eu lembro que quando eu era garoto Tinha meus 8, 10 anos Tinha um quartel do exército próximo da minha escola Ali a uns 200 metros E o ponto de ônibus, onde eu pegava ônibus Ficava exatamente em frente ao quartel E eu lembro que em várias situações Quando eu parava em frente ao quartel Olhava ali os soldados marchando Aquela coisa toda A primeira coisa Que acontecia Era, sempre aparecia um cabo Ou um soldado E a primeira coisa que aparecia Era alguém das forças armadas Falando assim Meu filho, circula, circula Circula Vaza Tá fazendo o que aí? Aí quando vinha Essa Essa observação de um cabo Ou de um soldado Aí que eu explico Não, mas eu tô vendo aqui E tal Porque eu gosto de ver Os soldados marchando Acho bonito Aí sim Que eles deixavam eu ficar lá Observando aqueles cenários Então me parece muito Que essas questões Que essas Que essas manifestações Bem no início Não agora, né? Porque agora elas já se multiplicaram Pelo país Mas me parece muito Que faltou ali Um cabo e um soldado Aquele cabo e soldado Que o Bolsonaro Dizia que ia levar Pro STF Pra poder fechar o Supremo Faltou ali Simplesmente um cabo E um soldado Pra falar Meu Pedro Circula, circula Circula, circula Sabe? Vamos lá, vamos lá Vai circulando Vamos lá Né? Vai procurar o que fazer Inclusive É O que eu já vi De militar Isso antigamente Nesses alguns anos Evocando aquele artigo Do código Acho que é o código penal Se eu não me engano Que fala sobre a vadiagem Não tá escrito Ó, bora, ó Essa é a vadiagem Vai, vai, vai Vai procurar o que fazer Né? Então é isso Me parece que é isso Sabe? Acho que Tá faltando um pouquinho De A gente fala tanto, né? Aproveitando o feriado De proclamação da república De tanto de ordem E progresso Sabe? Mas acho que Infelizmente Tá faltando hoje Princípios básicos De ordem De progresso Simples assim Sabe? E não adianta Eu ir pro quartel Dizer Ah, vamos pedir Intervenção militar Vamos tirar o governo Vamos tirar o governo Lula Antes de o governo assumir Porque, gente Isso não é ordem Ah, o Lula Foi Ficou um tempo preso Lá Lá em Curitiba Ok Concordo Agora A gente vai utilizar isso Como suterfúgio Pra ficar mudando de poder O tempo todo O gesto de cidadania Que pode ser feito agora É fazer uma fiscalização Sobre cada passo Que o Lula vai dar A partir do dia 1º de janeiro De 23 Isso é cidadania Né? Não é ficar aplaudindo E endeusando o político Como se fosse Um messias Como se fosse A reencarnação De Jesus Cristo Infelizmente A gente precisa entender O Cláudio já falou isso E eu também já falei isso Aqui no programa Nós precisamos entender Que esses caras Que estão lá No Palácio do Planalto Os caras que sentam Na cadeira de presidente Da república Esses caras São nossos Servidores públicos Esses caras Não é o povo Que precisa bater Continência Pra esses caras Esses caras Que precisam bater Continência Pro povo É isso Enquanto nós tivermos Na rua Pessoas batendo Continência Pra político Os políticos Vão fazer O que bem Entenderem De todo mundo Tá bom Recado dado Gente O fato é o seguinte Lá No estrangeiro Utilizando um termo Antigo É Quem tem Que lidar um pouco Com essa Insistência E até Falta de educação De alguns Patriotas Patriotas Bem entre aspas São os ministros Do supremo Que estão lá Participando de um evento Da LIDE A LIDE É uma organização Coordenada Pelo João Dória E aí Quem perdeu a paciência Hoje Foi o ministro Luiz Roberto Barroso Eu não vou nem Abrir a notícia Eu vou deixar Que vocês vejam O momento Da irritação Do Barroso Quando foi questionado Por um militante De Jair Bolsonaro Jair, por favor Responder As Forças Armadas Só vou deixar O código Fondo Ser exposto O Brasil Preciso Essa resposta Ministro Todo respeito Por favor Barroso Responde pra gente Perdeu Mané Uma mola É sério Não é isso não Ministro Brasil defende Brasil defende Brasil defende Fica aquele militante Te enchendo o saco Mas gente Ministro de Suprema Corte De novo Cobrou-se tanto Da falta de decoro De Jair Bolsonaro Ministro de Suprema Corte Falando Perdeu Mané Esse é o nosso Brasil Esse é o ponto Sabe É um erro Que vai se justificando Outro E aí Enfim Me parece que Cada tentativa De resolução A gente vai Cada vez mais Para o buraco O Moraes também Se manifestou Sobre essas Manifestações E no Twitter Ele chamou Vários militantes De extremistas Coloca na tela Por gentileza E aí Joelton Isso Joelton Tá na pauta Joelton É só colocar Na tela Isso Tô brincando Gente Joelton É o nosso Comandante Nessa Nossa nau E pelo menos Ao contrário do Brasil É uma nau Que anda muito bem Sobre por gentileza Joelton Um pouquinho O tweet Do nosso Do ministro Alexandre de Moraes Após ser alvo De bolsonaristas Nova York O presidente do TSS Manifestou Pelo Twitter Segundo ele O povo se manifestou Livremente E a democracia Venceu O Brasil Merece paz Serenidade Desenvolvimento E igualdade Social E os Extremistas Antidemocráticos Merecem E terão A aplicação Da lei Penal Escreveu o ministro Na noite Dessa Segunda-feira O ponto Que assim Você tem um Intencionamento Cada vez maior Entre os militantes De Jair Bolsonaro E os Integrantes Do Supremo Tribunal Federal E a Deputada Carla Zambelli Já tomando carona Nessa confusão toda Resolveu Acionar A A OEA Contra o próprio Supremo Coloca na tela Por gentileza Zambelli Denuncia STF A OEA Por violação De direitos humanos De conservadores Hoje ela apresentou O documento Ela está em Washington Fez inclusive Uma live Em canais De aliados Já que ela teve As contas Das redes sociais Suspensas Ela apresentou A denúncia Hoje dizendo Que o Brasil Passa por um Amplo processo De censura Que vem sendo Conduzido por Integrantes Do Supremo Na representação Da parlamentar Na representação Perdão A parlamentar Solicita Que o órgão Determine Ao STF O desbloqueio De perfis Alinhados Ao governo Jair Bolsonaro Bolsonaro E é isso Gente O ponto É que o Brasil A eleição Terminou no dia 30 de outubro E temos aí Duas semanas Quinze dias E que nós temos ainda Essa situação Conflagrada Entre Bolsonaristas E não Bolsonaristas E a gente Teima em não Seguir Em frente Tá Eu acho que Eu quero aproveitar Só Só pra fazer um comentário Rápido Que eu até anotei aqui Um comentário Muito Um comentário Bem Precificaz Aqui do nosso Robson Negrini Nosso Nosso operador De áudio Antes do programa A gente falava Justamente sobre isso Que O Brasil Ele Ele Começou A demonstrar Que ele tava Indo pro buraco Quando Nós brasileiros Passamos A discutir mais Os Onze integrantes Da Suprema Corte Do que os Onze Integrantes Da Seleção Brasileira De futebol Sabe Ah isso é cidadania É cidadania Concordo Mas eu acho Que a gente Quando a gente Voltar A tá numa mesa De bar Discutindo Sabe Se o Daniel Alves Devia ou não Ser convocado Eu acho que a gente Pode caminhar Pra um processo De reunificação Nacional Enquanto isso Estamos aqui Debatendo a questão Dos onze ministros Do Supremo Tribunal Federal Tá bom Tchau Tchau Tchau